Meado de 2012 eu tive um sonho muito louco Cantar um funk, fazer história na favela Eu fui pro mundo, dei um beijo na coroa Cantei em palcos que não tinha nem plateia Mas é assim mesmo, a vida te ensina Lapidando o seu talento É só uma fase, faz partido que se mete Pra quem tá no corre, a vitória vem com o tempo Trabalhando duro lá de cima, Deus tá velho Quem duvidou hoje vai querer ver Vem de um redinho, tirou o rosto na frente Por saber lá, tirar no lazer Faz um favor, joga o flash em mim Eu vou de Filipe Pé, eu vou de Palmeiras Acostumado com flash, me sinto muito black Fogando pique o chefe, roupa de greve com Juliette Olha a passada dos moleque O Guai com o GM, não te esquece Quem não conhece, tá sem internet Escuta o momento dos moleque E acompanha sete O que era difícil de ter, hoje eu ganhei numa noite Mostrei da favela com a vida no topo Mas não tinha nada, nós veio do corpo Do corpo É quase impossível de ter, mas nós trampou de noite Hoje Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano E lá no passado, eu venci no futuro Trazem minhas metas, me joguei pro mundo Eu guardei minhas metas, me joguei pro mundo Eu guardei minhas metas, me joguei pro mundo Quando eu guardei minhas metas, me joguei pro mundo Eu sei que quero o mundo Era quase impossível de ter, mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano Cê é louco, hein, cachogueira Esse é o Rayone Exclusividade O top do Piauí Quer uma produção de verdade? Vai segurando Cê é louco, hein, cachogueira Boa noite Action Course